Você pode usar ela fechada para o dia a dia, se você precisar fazer até uma viagem pequena, curta, você pode usar ela, colocar várias coisas dentro dela aqui, para você usar tranquilo. Então, é basicamente isso aqui, a mochila. Terminou, você quer usar fechada, você dobra ela novamente, dobra ela aqui, pronto. Aí vem aqui nessa fitazinha do lado, aperta, para ficar bem ajustada, curtinha. Você aperta as três, de cada lado. Pronto, passou a usica. Fechou aqui. Fechou aqui, já é. Então, é isso aí, ela fechada, para o dia a dia. Se você quiser usar mais espaço, você pode abrir, que fica em volta. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri